Fala galera, professor Odinho aqui na área. Galera, vamos falar um pouco da guarda de Pilar, tá? Eu sempre tô falando de concursos guardas municipais aqui, queria mostrar pra vocês como algumas guardas estão saindo na frente aí, investindo em seus colaboradores, pra mostrar pra vocês que a guarda tá crescendo, a guarda tá evoluindo bastante, tá? E eu sempre falo, né? Devia estar lá no hall de segurança pública, né? A atividade da guarda hoje é cada vez mais perigosa, eles estão ajudando bastante a polícia militar, então elas merecem destaque, tá? Vamos falar um pouco da Pilar. Pilar, o estado aqui em Alagoas, tá? Pessoal, por favor, segue a gente lá, arroba professor Hugo Dias, beleza? É muito importante que vocês sigam, tá? Se inscrevam também no nosso canal do YouTube, só clicar aqui e se inscrever rapidinho pra receber conteúdo. Tá, vamos lá. Vamos embora falar um pouco da guarda de Pilar. Olha que bacana, viu? Olha que bacana. Primeiro de tudo, quero falar pra vocês aqui que a guarda de Pilar vem fazendo um trabalho importante da segurança pública do município e com isso tá sendo valorizada, né? Mas com instituição destinada a proteger o patrimônio público do município, tá? A guarda municipal se tornou parte integrando a estrutura, né? Contribuindo praticamente como força auxiliar no combate à criminalidade. Pode ter certeza, tá? recuperando moto, carro roubado, alguns flagrantes eles estão fazendo, tá evoluindo muito a guarda, tá? E com isso, salvar guardando os direitos dos cidadãos. Não tenha dúvida nenhuma disso. Então, lá a guarda de Pilar já tá liberado o porte de arma de fogo para os guardas, né? 2021, município de Pilar capacitou os guardas no primeiro curso da Academia da Polícia Civil. Além de capacitar, essa formação permitiu o porte funcional da arma de fogo no serviço aos guardas municipais, graças a um termo que foi realizado pela Polícia Federal, tá? E em agosto de 2022, a guarda recebeu pistolas Glock, isso mesmo que você tá vendo, tá? Isso mesmo que você acabou de ver. Pistolas Glock, tá? Pistolas Glock, né? Inclusive, tá até engoliu aqui, né? Glock, né? É Glock CK, tá? Tem um CKzinho aqui. Eu não tô conseguindo... Ah, acho que vai. Não tô conseguindo escrever com a canetinha aqui, mas é Glock CK. O importante reforço no combate à criminalidade é as armas semiautomáticas .40, ou seja, é Glock .40, mesma arma da Polícia Militar de Alagoas. Isso é valorização, e eu sou sempre que eu tô a favor que a guarda seja valorizada mesmo pelo trabalho que ela vem fazendo. Beleza? Tá? Não para por aí, não. Além das pistolas Glock, Calempo .40, os agentes também receberam capacetes e capas para chuva, importante também, às vezes, se estampo fora do que é o trabalho policial, o trabalho de guarda. Muitos dias tá chovendo, você tem que ir lá atender a ocorrência, meu irmão. Você se molha todinho, tá? Fica com a farna molhada, encharcada o dia todo, e uma capa de chuva aí, meu irmão, é na moda, viu? Agora, a guarda municipal é a única do Norte e Nordeste a fazer uso da pistola importada da Áustria. A única, única guarda do Norte e Nordeste que tem Glock. Olha que padrão, viu? Remuneração. O último concurso foi em 2019. A manga examinadora foi a COPEV, que é a manga que é alagoana, e divulgou a remuneração também, que pode passar dos 5 mil reais mais benefícios, tá? Beleza? Então, aqui são os nossos aprovados, os últimos concursos que a gente ofereceu. É isso que eu quero mostrar pra vocês. As guardas estão evoluindo bastante, beleza? E você tem que pegar uma vaguinha dessa. O pessoal vai ter guarda aqui no meu estado de Minas Gerais, no estado de Piauí, em qualquer estado do Brasil. Manda mensagem pra gente que a gente tem um curso pronto pra você, tá? O preparatório para guardas. Manda mensagem, tá logo aqui, nesse primeiro comentário aqui, tá lá. Clica lá. Compre aqui o curso. É só clicar, galera. Você vai entrar no chat comigo, e você vai tirar todas as suas dúvidas e vai adquirir o curso. E você vai ver que vai facilitar muito a sua vinda pra você ser aprovado. Valeu! E aí E aí E aí E aí